E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Xisto E bom, hoje trago aqui pra vocês o gameplay completo do jogo Zula Zula, pra quem não sabe, ele é um FPS aí, free to play, né? É um jogo aí da Madbyte Games, né? Ele é um shooter turco E tá sendo publicado aqui pelo Brasil pela Play Spot Bom, vocês podem ver aí que logo de cara assim que você entra no jogo O menu dele é bem simples, né? O Zula em si é um jogo bem simples e já bem direto ao ponto Ou seja, é um jogo que o menu dele não tem muitas coisinhas De fato, sim, é bem simples mesmo e bem direto também Então assim, o Zula, né? Ele é aquele tipo de FPS, assim, que é estilo CS, assim, da vida, saca? Tanto que falando em CS, né? Tem até certos mapas aqui Que, de repente, vou ver se na hora do gameplay eu consigo entrar em algum deles aqui Pra vocês verem, né? Aí o tanto, né? Que se basearam no CS, digamos assim Mas enfim, então, como sempre, né? Eu gosto de mostrar todo o menu do jogo As coisas que tem no jogo Pra depois eu partir aí para o gameplay, né? Então, como eu falei, né? O menu dele é bem simples, né? Você logo de cara já tem aqui Mostrando o seu perfil, né? A quantidade de ouro O ouro do jogo No caso, o gold do jogo É esse Z aqui, tá? E essa moedinha de ouro aqui É o cash do jogo, tá? E sim, tá? Antes de perguntar Ah, você colocou o cash? Não, não coloquei Todo mundo que participou do beta aberto do jogo Enfim, coisa e tal Já ganhou aí Uma certa quantidade de cash Foi esse mil mais ou menos de cash aí Então, mostra aqui A sua quantidade de gold, de cash O nome do seu clã Se você fazer parte Aí, no caso, como o clã Esse clã aqui que tá aqui É meu, tá? Eu mesmo que criei Porém, ele tá sem escudo, né? Então, por isso que tá com essa bolinha Com risco aqui Minha conta no level 9 E o KD aqui, né? Killmortes e assistência fim Blá, blá, blá Tá aqui 1.15, né? Aí, também tem aqui Esse negócio de ferro, cromo E titânio, né? Isso aqui, galera Serve pra você Poder criar aí Certos itens no jogo Coisa e tal, tá? Aí, também tem aqui A lista de amigos, né? E a lista do pessoal Do seu clã, né? E aqui do lado Já tem a lista de servidores, né? Você pode ver que o jogo Tem pouquíssimas pessoas jogando, né? Só o servidor 1 Que tá cheio Mesmo assim Você entrando aqui Parece É aquela famosa Coisa que tipo assim Ah, vamos colocar Um certo limite, né? Uma quantidade bem pouca Aí no limite Por servidores de pessoas Pra causar a impressão Que o jogo tá cheio Tá lotado Mas na hora Quando você vai entrar A mesa Não tá tão cheio assim Entendeu? Ou seja, tem A quantidade de salas criadas Enfim, realmente São bem poucas Então, ou seja É aquela velha coisa, né? De limitar a quantidade Pra parecer que o jogo Tá cheio Tá lotado Mas na verdade Tem bem poucas pessoas jogando, né? Então vocês podem ver aqui Que tem 6 servidores Mas só um que tá cheio, né? E também tem aqui, né? O servidor pra só disputa de clã Aí tem aqui o botão Do início rápido, né? E aqui do lado Tem as configurações, né? Você pode mudar aí Configuração de vídeo Áudio, controle Gameplay Configuração avançada Que você pode mexer na mira A retícula A cor da mira Enfim Várias coisas que mostram aí Aqui o painel de ajuda É que você pode sair do jogo, né? Então vamos entrar aqui No primeiro servidor Aí assim que você entra, né? Você tem o menuzinho aqui em cima Né? Aí aqui embaixo fica o chat, né? O seu perfil Ele já me continua no mesmo lugar E aqui Jogadores É a lista de pessoas que estão Online No servidor, né? No momento e tal E aqui É toda a lista De salas criadas aí Que estão rolando Enfim, né? Aí aqui em cima Tem essa parte do Do gold Ou seja Se caso você tiver Algum código de cache Enfim, essas coisas Você pode clicar aqui E ativar E eu não vou clicar Pra não abrir aí A página Enfim, essas coisas Isso aqui Esse Esse videozinho Do Z Deve ser ensinando Enfim Deve ser um Mini tutorial aí Né? Ajudando a pessoa Mexendo a parte do menu Do jogo Essas coisas Aqui em voltar Você clicando Você volta Pra poder selecionar Os servidores, né? Aqui em melhorar É a parte que eu falei Que você pode criar itens Né? Você pode criar Ou melhorar Né? Que no caso Esse desert eagle Aqui Né? Eu posso melhorar Ela pra deixar Mais um Aí só Que por exemplo Pra eu poder Melhorar ela Precisa de 1216 ferro 213 Cromo E 91 titânio Cara Né? Então seja Se eu quiser Que melhorar Ela aí Pra ter assim 100% de chance De sucesso Pra não dar falha Eu preciso dessa quantidade Aqui Ou acima disso Né? Aí obviamente Né? Como o jogo É free to play Você pode comprar Aqui Né? Esses materiais Aqui 500 materiais Né? Você paga Aqui no gold 12.500 de gold Né? E aquilo Conforme a quantidade Que você for comprando Aí Né? E aqui no caso Que nem aparece Aqui são sim Materiais Mas são Randômicos Né? Já esse aqui De 50 São 50 materiais Mas tem 5 titânios Né? Que o titânio É o mais Digamos assim É o mais difícil De você conseguir Assim De ganhar Nas partidas Né? E assim vai Né? Mostrando aqui Do lado aqui Os pacotes De materiais Ou seja Cada pacote Né? Tem aí Certa quantidade De materiais E suas vantagens 25 titânios 100 titânios 10 cromos 25 cromos Né? E assim vai Mas eu não vou melhorar Ela aqui agora Até porque Não tem a quantidade Suficiente Deixa eu ver Se vai dar Para melhorar Mesmo assim Aí viu Cuidado A chance de falha Desse progresso É de tantos por cento Você perderá 500% De materiais Em caso de falha Perdendo material Perdido Duração Da arma Será Estendida Tem certeza Aprimorar Então por isso Que eu não vou aprimorar Porque ali Vocês viram Né? Caso eu for Tentar aprimorar Com a quantidade Que está pedindo Aqui para ser 100% De Para não ter problema Aí pode acontecer De dar falha E ainda eu perder A quantidade De materiais Né? Ou seja Eu vou perder Os 400 e tanto Que eu tenho aqui E tudo Praticamente Que eu tenho aqui Né? Enfim Então Aqui em loja Basicamente Né? Onde você Adquirem Os itens No jogo Né? As armas Enfim Né? Arma Colete Redutor De recor O Zula Cara Ele é cheio De coisinha Assim Sabe? Tipo Respawn Rápido E esse tipo De coisa É uma coisa Que me desanima Em jogar Jogo Free to play Quando tem Algum item Assim Saca? É realmente De fato Que Enfim Respawn Rápido 50% Tiro Tiro rápido Aumenta a velocidade Do disparo Cara A imobilidade Enfim Essas Cheio de coisinhas Assim Desse tipo Né? Você pode comprar No cash Ou no gold Como eu falei A moedinha de ouro Aqui Que é o Cash E o Z É o gold E um detalhe Tá galera Todos os itens Do Zula Todos Todos os itens Do Zula Tá? Se você for comprar Ele não tem A validade permanente Tá? Ou seja Não tem como você Comprar permanente Para sempre Não Mesmo até no cash Os itens São só Temporários Né? Ou seja 30 dias Que nem tá aqui 7 dias Enfim Né? Então É mais um ponto Pelo menos Na minha opinião É mais um ponto Negativo Desse jogo Aí É isso Não ter item Permanente Porque todo mundo Sabe Que jogo Free to play Hoje Que não tem Item permanente Cara Não dura muito tempo Obviamente Eu sei que tem Certos jogos De servidor brasileiro Aí Né? Que Que não tem Item permanente Que consegue Ainda tá vivo Até hoje Mas aquilo Cara Pode Você pode ter Certeza Que Esse jogo Ele tá Assim Com a corda No pescoço Porque Os novos jogos Que estão saindo Aí A cada Né? Ano e tempo Que vai passando Aí Todos esses jogos Novos De free to play De FPS Que estão saindo Todos eles Sempre estão tendo Aí Você podendo Adquirir Arma permanente No gold Tá? E tem esse detalhe No gold Não Porque tem jogo Que você só consegue No cash Mas esses Que recentemente Que estão saindo Aí né? Todos eles Aí Recentemente Não Já tem Até um certo Tempo Isso Que todos Esses Eles Você consegue Adquirir No gold E no cash O item Que você quer Permanente Né? Então Por isso Que eu falo Assim Pense Se bem Quando você For jogar Um jogo Free to play Desses assim Que não tem Item permanente Porque aquilo Jogos assim Cara Não dura muito Tempo Independente Se é servidor Brasileiro Ou se é gringo Tá? E se é IG É uma coisa Que é de lei Já Entendeu? Não dura Muito tempo Mesmo Tá? Principalmente Aqui no Brasil Tá? Que eu posso dizer Com toda certeza Que aqui no Brasil Não dura Muito tempo Não Tá? É Enfim Então Continuando Aí Tem tudo aqui Né? E tem isso Que dá boost De XP Né? Que são itens passivos E tal Item Para mudar Logo do clã Né? Mudar o nome Do clã Isso aqui Que eu achei sacanagem Porque no dia Quando começou Né? O Zula Funcionar normal Né? No que eles falaram Que deram 1000 de cash Para todo mundo Né? Antigamente No beta Do jogo Isso aqui O negócio Da logo do clã Se não me engano Não era 3000 de gold Era bem mais barato Aí eu fiquei pensando Pô Se Se Com esses 1000 de gold Aqui Tiver como Comprar logo Do clã Vai ser bacana Né? Pô Pelo menos Isso aí Eu achei legal Por parte dos caras Mas não Na hora que Lança o jogo Os caras Vai lá Coloca 3000 de gold Para mudar Logo do clã Né? Então assim É só para iludir Mesmo Os coitados Né? Enfim Aí tem aqui Essa parte De set Sets No caso Seria algum conjunto Completo De arma Mas aqui Até o momento Não tem Né? Os materiais Já mostrei antes E maletas Também Não tem Né? Aqui Clã Né? É a área Onde você entra E cria Cria O seu clã Eu falei No meio Cebolinha Aqui Né? Mas enfim Então tem toda a informação Aqui do clã Né? O nível dele O ranking A quantidade De membros Né? Os títulos Do clã Ou seja É Essa parte Aqui eu não sei Exatamente Muito bem Como funciona Né? Porque até agora Pelo menos Até onde eu sei Não teve Nenhum campeonato Coisa e tal Do Zula Né? Se teve Eu não fiquei sabendo Também Mas enfim Né? Então Eu não sei Se de fato Por exemplo Ah tal clã Ganhou tal campeonato Vai aparecer O troféu dele Enfim O título dele Ou se de repente Isso aqui Deve ser algum tipo De arquivamento De clã Enfim Essas coisas Tá? Essa parte De fato Do triunfo Aqui Eu não faço A mínima ideia Direita Como é que funciona Isso que eu falei Aqui É só uma coisa Que estou especulando Que talvez Pode ser Tá? Até aqui Nome do clã O mestre do clã Que no caso É quem criou Né? Região Não aparece Porque a gente Está no Brasil Nem precisa Ponto a ação Do clã Né? E aqui Introdução do clã Aqui são os anúncios A lista de membros Né? No caso Como eu Que criei Eu consigo ter acesso A parte Do gerenciamento Né? Obviamente E aqui Pedidos Né? Aí tem aqui Atributos Né? De experiência Enfim Coisas Atributos Geral Do clã Né? Aí aqui Conquistas Até aqui XP do clã Henrique do clã Parará É... Deixa eu ver Se seleciona Contribuição do clã Selecionar um jogador Ah, tá É... Enfim Como eu falei Talvez esse triunfo De fato Deve ser algum tipo De achievement Aí É... Com os clãs Né? Mas pelo visto Parece que ainda Não está funcionando Não Né? Batalhas Aqui no caso Seria histórico De batalhas Do clã Né? Mas a gente Nunca Fez nenhuma Batalha Até porque Quase ninguém Joga no servidor De clã Também Né? Aí aqui Procura clã E a lista De clãs Criados Enfim Né? E tem aqui Mostra a quantidade De membros Né? A data de criação É... A pessoa Que criou o clã O nome do clã O avatar Se caso o clã Tiver o nível Dele Né? E aqui Né? Vou mostrar Essa parte De alterar Logo do clã Que é bem legal Né? Você tem Você pode criar Diversas É... Diversas lobos Aí da cor Da forma Que você quiser Né? Aí mostra Uma prévia Aqui ó Você pode mudar Escudo Enfim Ou seja É um negócio Bem legal Tem uma porrada De escudo De desenho Aqui assim Pro escudo Tá ligado? Tem uma aqui Tem um dragão Aqui Que lembra muito O... Dragão Do Mortal Kombat Cara Aqui ó Esse moceguinho Esse moceguinho Que não precisa nem Falar nada Né? Essa... Essa ave Aí Cadê? Aqui o negócio Da Turquia O símbolo Da Turquia A K47 Aqui ó Esse dragão Aí A la Mortal Kombat Tá ligado? Deixa eu ver Se dava Pra criar um... Ó... Ficou massa Pra caramba Mas enfim Aí você tem Uma porrada De coisa Pra você poder Fazer o escudo Do seu clã Enfim Mas aquilo Pra você poder Trocar Alterar o escudo Você precisa ter 3 mil De cash Que essa parte Pode ser sacanagem Por parte dos Caras Né? Aqui na parte De missão Em cima Mostra as missões Diárias Né? Aí do jogo Você fazendo elas Você ganha Respectivo item Ou XP Enfim Ganha Tal premiação Né? Ou seja Se eu fazer 3 kills Com armas De melee Né? Corpo a corpo Aí eu ganho Aqui 250 de ZP Mais 150 de XP Ai Que joga 3 partidas Em Istambul Istambul É um mapa Que tem Tá? Tá aqui Um dia De invencibilidade Mais um segundo Enfim Né? Missões Aí diárias Né? Tem missões Semanaus Também Né? Semanal E missões Em mensais Né? Ou seja Aqui no caso Essas missões Mensais São missões Que já pede Muita coisa Pra você fazer Né? Ou seja Que consiga 500 kills De sniper Enfim Ou seja Missões Que você tem Digamos assim Um mês Né? Pra poder Concluir Aí As missões Né? Enfim Aqui mochila Digamos A parte Onde fica Seu inventário De itens Né? Ou seja Tudo que você Comprar Enfim Essas coisas Você Consegue Né? Vai estar Aqui no No seu inventário Deixa eu equipar Aqui algumas Arminhas Que Opa Aqui não Equipei no errado Aqui Que eu ganhei Aqui no No jogo É É Vou colocar Aqui M4 Deixa eu ver Aqui mais Ah não Deixa só Deixa a granada Normal mesmo Enfim Então Né? Aqui é a parte Do inventário Onde fica Todos os seus Itens Enfim Pra você Poder equipar No No seu Personagem Na hora do jogo Né? E como eu falei Com vocês Você lembra Que eu falei Que é cheio Dos itens Que aumenta Né? Diminui o recuo Vou mostrei lá Enfim Pois é Eles Fica tudo Equipado Aqui Né? E Só que Aquilo Cara O chato Que é Temporário Saco Não é Permanente Então Essa Que é a Parte Chata Do negócio Mas Enfim Então Aqui Em perfil Mostra Todas as Informações De Sua Conta Né? Aí O Próximo Rank Que Tá Pra você Chegar O Seu Clã Essas Coisas Aqui Mostra A quantidade De Assistência De Morte A média Do KD Partidas Jogadas Vitórias Derrotas Média De Fugas Aqui A quantidade De onde Você Mais acerta Os seus Oponentes Né? E tal Os Modos Mais Jogados Assim Né? Enfim Que eu gosto De jogar Aparece Também Né? Nível De Precisão Com Cada Tipo De Arma Também Aparece Aqui Enfim Essas Coisas Aqui Mensagem É a sua Caixa De Correio Né? Ou seja Se você Receber Algum Item De Evento De Presente Apesar Que eu Não Sei Se tem Como Enviar Por Presente Aqui Essas Coisas Mas Mas Você Pode Aí Mandar Você Recebe Na caixa De Mensagens Esses Itens Aqui Aí Aqui No finalzinho Tem Configuração Ajuda E Sair Que eu Já Tinha Mostrado Lá No Início Né? Então Vamos Voltar Aqui Para O lobby Então Galera Eu Vou Procurar Uma Sala Aqui Para Me Entrar E Tentar Pegar Desde O Início Aqui A Partida Né? E Comentando Jogando Enfim Como Sempre Eu Faço Meus Vídeos De Gameplay Completo Beleza? Então Vou Dar Um Pause Aqui Já Já Eu Volto Pronto Galera Entrei Aqui No Servidor Aqui A gente Vai Jogar Desde O Início É Um Mata Mata No Mapa Acampamento No Que Eu Vou Rodar O Mapa Aqui Vocês Vão Conhecer Perfeitamente Que Mapa É Esse Se Bem Que Só De Eu Estar Aqui Vocês Vão Saber Perfeito Chupa Aí O Detalhe Tá Galera Eu Coloquei O Gráfico Do Jogo Aqui No No Minimum Aqui Tá Aqui O Jogo Ele Roda No Full Tá No Meu PC Porque Ele Não É Um Jogo Pesado Tá É Um Jogo Leve Mas Eu Deixei Ele No Minimum Porque No Full Ele Tem Um Efeito Usual Que Particularmente Eu Não Gosto Tá Que É O Blur Né E Como Eu Uso Óculos E Tal Para Mexer No PC Então Por Isso Que Eu Não Gosto De Ter O Blur Aí Esse Efeito Usual Aí Tá Mas Ele É Um Jogo Um Jogo Muito Pesado Não Tá Galera Um Jogo Bem Leve Em Maioria Né Dos FPS Tradicionais A la CS Da Vida Né Você Troca As Armas No 1 2 3 4 Na Parte Numérica De cima Do Teclado Você Se Movimenta No W S AD Pula Na Barra De Espaço O CTRL Agacha E Shift Ele Anda Devagar Né O Botão Direito Mouse Ele Você Tem A Visão Aeroside Da Arma Aí Né Ou Se A Arma Tiver Scope Né Que Tem Aqui O Red Dot Enfim Você Usa Ela Aí É A Faquinha Tá Se Você Segura Tá Tô Segurando Botão Mas Se Você Clicar Rapidamente Ela Bate Mais Rápido Né Se Você Digamos Pegar O Cara De Costa E Apertar O Botão Direito Cara Dependendo Do É Enfim Então Ali Embaixo Né Vocês Podem Ver Ali Embaixo A Barrinha Verde Ali Onde Tá O Número 10 Ali A Minha Vida E O Escudinho Ali No Caso Seria Minha Defesa Né Enfim Se Eu Tivesse Algum Colete Essas Coisas Né Mas Como Eu Não Tem Então Por Isso Que Tá No Zero Ali Enfim Então É Basicamente Isso Cara Ele Não Tem Muito Mistério Não Sabe Ah E Um Detalhe Deixa Ver Se Tem Alguém Por Aqui Sabia É A Questão Do Recuo Das Armas Tá As Armas Tem Recuo Mas É Bem Pouco Assim É Bem Fácil Controlar Entendeu Não Não Tão Grande Assim Não Lógico Que Depende Da Arma Né AK 47 Recuo Dela Mais Cavala Né Digamos Assim O Tranco Mas O Cara Não Morre Enfim Sério Mesmo Esse Cara Não Morreu Ah Ai Caralho Tá Aí Um Outro Ponto Galera Vocês Podem Tá Pensando Porra O Xter É Muito Noob E Tal Não Sei O Que Mas O Que Aconteceu Ele Lag Cara Eu Gostei Dessa Armin Aqui Sig Olha 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 Isso Galera Esse É Um Dos Ponto Negativo Do Zula Cara É O Que Lag Vocês Viram No Inicio Do Vídeo O Servidor Do Jogo Nem Tá Tão Cheio Né E Mesmo Assim O Jogo Vocês Viram Lag Que Deu Né E Cara Na Moral A Play Spot Lançar Um Jogo Né Virar e falar Já tá Em lançamento Oficial E coisa e tal E o jogo Tá dando os lag Que tá dando Aqui Mano É Complicado Né Ah Tinha Costinha Ah Galera Outro detalhe Quando você Aperta B Você pode Mudar Aí O seu Armamento Né Depois que você Morre E For respawnar De novo Né Você mudando Ali Você vai Respawnar Com a Arma Que Você escolheu Ali Antes De morrer Tem um cara Aqui dentro A casinha E outro detalhe Importante E outro detalhe Importante Ai O cara Ficou fazendo Mualk Ali Mano E outro detalhe Importante Que vocês viram Quando eu morri Né Aí O que aconteceu Agora Que aparece Essa Notificação De status Ali Tipo Um mini Duelo Né Ou seja O cara Me matou Uma vez E eu Nada Enfim Aí Eu vou jogar Um pouquinho De snipe Para me dar As armas Aqui Variando As coisas Matando A granada Ah Que merda Bom Vou tentar Mais uma vez Snipa Nossa O cara Deve estar mirando Aqui Cadê o maluco Sempre tem uns Filhos da puta Que ficam Pera Ah Morre aí Tio Pelo amor de Deus O Eu Acho Que Não sei se é só eu Mas as vezes acontece isso comigo Tá ligado Quero atirar rapidamente E tal O tiro não sai Aí até Eu colocar Scoop de novo É melhor Tirar A PT Ah Filha da puta Para tentar matar o cara Tá ligado Pegar aí Com a 12 Agora Então galera O Zula é basicamente isso Ele não tem Muito mistério Novidade Opa Toma Só costinha mesmo Novidade Enfim Essas coisas Não Ah Filha da puta Vamos Só mais um pouquinho Deslip Aqui Nossa O problema De matar Mata É esse Cara Você não sabe De onde o cara Vai nascer De onde vai vir Ó Acertei o tiro No cara Ó Você viu Pegou Ai Pegou O cara Morreu na granada Mano Mas assim O Zula Por mais que é mais um jogo Esse jogo Jogos da vida Lá CS Nossa O cara não me viu Mano Caraca Ele não morreu Na PT Ainda Por cima Tomou uns 50 Tiro Ele não morreu Mas enfim E essa questão De não ter item Permanente No jogo E o pior É ver a desculpa Da PlaySpot Falar O porquê Que não tem É porque Desequilibra A arma permanente Já Pelo amor de Deus Né PlaySpot Porra Galera BR Não é de hoje Que os caras jogam Jogo Free to play De tiro Tá ligado Nossa Eu não sabia Que tinha um cara aqui Eu vou sair dali Nossa Nem sei onde eu tô Agora Então porra Essa é desculpa Da PlaySpot De falar que Não vai ter arma Permanente Porque desequilibra Foi a coisa mais ridícula Do mundo Quem viu meu vídeo Do Open Beta Do Zul Quando eu lancei No canal Esse vídeo Eu deixei claro Isso lá Que o jogo Já não iria Ter arma permanente Porque a PlaySpot Já tinha Até falado No site dela O jogo Falando que o jogo Não ia ter arma permanente E ainda Falou o porquê Que não iria E o porquê É a coisa mais ridícula Do mundo Contestador Ah e outra coisa Que o pessoal Critica muito Também Que é fato Assim Mas É a coisa Que particularmente Não atrapalha Muito não Ele até Digamos assim Gera um certo Humor Assim no jogo Que é a dublagem Que nem vocês viram Contestador Não sei o que Vitória do Zula Ah velho Meu Deus O cara tomou Um milhão de tiros Não morreu ali O jogo já está acabando Opa O jogo na partida Caraca Eu achei que tinha um cara Ali mano Aff Já era Acabou Derrota Então está aí Muita gente falando A dublagem do Zula É ruim De fato É Eu também achei Bem ruim A dublagem Mas aquilo É uma coisa Que não atrapalha Muito não Como eu falei Até faz eu rir Gera até um certo Humor no jogo Essa dublagem Então enfim Fiquei aí 19 mais 17 E bom Então só para finalizar Aqui Um detalhe Também de quando Você entra Na sala do Zula Fica aqui No lobby Na sala No lobby não Na sala mesmo Você pode escolher Tipo assim Qual personagem Que você vai jogar Durante o jogo Que nem o meu Taque O cara é assentado Mas se eu quiser escolher Esse é só você Selecionar Enfim Que aí você pode escolher Qual personagem Você quer jogar É uma coisa Que eu achei até legal Interessante Essa parte aí Do Zula Assim sabe Que é uma coisa Que na minha opinião Era até legal Alguns jogos Fazer Essa coisa Assim de você Já escolher o personagem Para jogar E aquilo O personagem Não interfere em nada Tá galera É só Mudo visual Mesmo Enfim Aqui do lado Do Gladio Aqui Eu posso Escolher esse carinha Enfim É a mesma coisa Você pode escolher Qual personagem Que você quer jogar Enfim Ou seja Uma coisa que eu achei Pelo menos Uma das coisas Que eu achei Interessante Do Zula É essa parada De você Poder Escolher O personagem Enfim Ou seja Você não tem que Comprar Personagem E aquilo O personagem Não muda Status Coisa Nenhuma É só O visual Mesmo Enfim Galera Então É esse Gameplay Completo Que eu estava Querendo mostrar Para vocês O gameplay Completo Do Zula E do O FPS Que recentemente A PlaySpot Está publicando Muita gente Fica assim Com o jogo Mas aquilo A minha opinião Geral Sobre o jogo É um joguinho Até legal Como eu falei É um joguinho Até legal Para você Jogar ele E tal Se divertir Mas o único Ponto negativo Pelo menos Até o momento Que está tendo Com o jogo É os servidores Que nem vocês Aconteceram Que do nada Deu aquele lag Bizarro Que atirei No cara O cara Não morreu Eu fui Taquei a bomba A bomba Explodiu Minutos Depois Que eu já Tinha atacado Só que Quando fiquei Perto Do cara Eu mesmo Me matei Na bomba Que tipo Enfim Lag Bizarro Que tinha dado Lá Isso quando Não acontece Também De você De repente Estar jogando E você É clicado Automaticamente Da sala Que era um bug Que tinha no beta Que Às vezes Já chegou Até a acontecer Comigo E não só Comigo Mas com Alguns parceiros Meus E tal Que nem o Biro Que ele fez Um vídeo De Zula Que ele foi Cicado Automaticamente Lá Ou seja Enfim Tem esses problemas Que tinha No beta Anterior Obviamente Ele está Muito mais Jogável Digamos assim Agora Do que antigamente No open beta Enfim Mas aquilo Como eu falei No geral É um joguinho Legalzinho Divertido Existe sim Tem sim Jogos Muito melhores Do que o Zula Sobre o mapa Na hora Que a gente Estava jogando Ali Aquele mapa Era basicamente O mapa Da Inferno No jogo Sim Aquele mapa Era o mapa Da Inferno Qualquer pessoa Que joga CS De cara Já ficou Enfim Já assemelhou As coisas Mas não tem Um detalhe Que esse jogo Não tem só O mapa Da Inferno Que copia o CS Tem o mapa Da Dush 2 Tem o mapa Do Crossfire Que é o Egito Que eles copiaram Também Que é o mapa Da construção Ou seja O Zula É que nem Aquele Quase todo Jogo de FPS Genérico Enfim Filhinho Do CS Que sempre tem Que copiar Mapa de algum jogo Principalmente Do CS Mas enfim No geral O Zula É um joguinho Até divertido Para você Poder jogar Enfim Mas aquilo Como eu falei Existem sim Jogos muito melhores Do que O Zula Mas é um joguinho Que dá para você Perder um tempo Legal nele Então galera É isso aí Que eu estava Querendo mostrar Para vocês Valeu Falows E mais detalhes Eu vou deixar Na descrição Do vídeo Então é isso aí Valeu Falows E fui 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 Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto